Está no ar o programa que é feito especialmente para tornar a sua vida melhor, te inspirar. As histórias de outras pessoas também são as nossas, já que na vida passamos por desafios, sentimentos semelhantes. Então prepare-se para ouvir meu convidado de hoje, Está no ar o Educação! Eu vou conversar com o cenógrafo, diretor de arte, Eric Fully. Muito bem-vindo, Eric. Um prazer receber você aqui no Educação. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Está sendo uma honra participar aqui dessa conversa, dessa troca. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigado. Então, bora conversar. Queria começar sabendo como é que surgiu o seu interesse pelo meio artístico. Como é que foi essa história? Olha, eu sempre fui uma criança, um jovem, muito curioso. Acho que essa palavra curiosidade permeia qualquer criança, primeira infância. E sempre tive muito interesse pela visualidade, pelos desenhos, pela televisão, pela ideia do entretenimento. Então, isso sempre me instigava muito quanto criança, né? Primeira infância, primeiro momento, assim, com esse contato artístico, né? Que era mágico para mim. E fazer teatro era algo que me interessava, assim. Tinha essa curiosidade de me expressar, além de estar brincando na rua, né? Tipo, com os amigos, né? Na comunidade, onde eu morava. Então, acho que a arte em si, ela veio acompanhando a minha primeira infância. Na escola também, quando desenhava, pintava. Então, acho que esse interesse foi a partir daí, da primeira infância. Legal você falar isso, porque as crianças têm vários tipos de brincadeira. A pique, a bola, né? Um jogo de tabuleiro. Enfim, videogames. Falando aí da época que você era criança, você se interessava mais pelo desenho. Por essa outra questão, era o que te chamava mais atenção. É interessante reconhecer isso, porque a gente parece que, sei lá, já vem, assim, mais ou menos, pelo menos os meus entrevistados, eu percebo muito isso, assim. Eles, mais ou menos, ali na infância, mais tardar na adolescência, já conseguem perceber, claro, que anos depois, o que levou a eles, como é que foi o caminho. Reconhecer o caminho deles. Agora, o seu contexto familiar te exigiu maturidade ainda adolescente. De que forma isso te influenciou a escolher a sua carreira? E como é que foi essa maturidade para você? Eu queria que você contasse essa história para a gente também. É, eu venho de uma infância bem simples, né? De uma família com uma estrutura bem complicada, de uma forma familiar, né? Era uma família grande, com poucos recursos, com um pai, uma mãe, com seis filhos. Então, eu tinha toda a dificuldade da vida e eu já tinha esse interesse para o meio artístico, né? Não sabia em que lugar que estava adequado como profissão. E as limitações, assim, eu sempre penso sobre a relação mesmo, a gente se colocar num desamparo, né? E a arte, ela me possibilitou estar além das questões mesmo, sabe? Tanto sociais, as questões familiares também. Então, isso me... Era uma fuga para você? Sim, era uma fuga. Quando eu estava desenhando, pintando, escrevendo, eu lembro que meu pai trazia várias folhas e eu acabava com as canetas biques, né? Era uma forma de me tirar daquela questão social que era muito inflamada, me levar para um outro universo que eu pudesse criar, tivesse o controle, o domínio disso, né? Das minhas próprias mãos, sabe? Então, acho que essa arte, ela me salvou mesmo. Ela me trouxe para um outro lugar que era além daquela realidade. Antes de falar um pouquinho mais sobre essa questão do desamparo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Muitas pessoas vão até para as drogas como uma questão de fuga, né? E como foi para você essa situação de usar a arte como fuga, de eleger isso? Que conselho você daria para pessoas que se sentem em depressão, que não veem sentido mais na vida, que, enfim, olham para tudo e não acreditam mais nas pessoas porque foram traídas, porque, enfim, de alguma forma se decepcionaram. Que conselho você daria nesse sentido? Em mim, eu sempre tentei me buscar, assim, a outros refúgios, né? E o que eu daria como um conselho, uma dica, é que a gente não... Se a gente se colocar em algum lugar, a gente se perder, a gente saiba voltar. Eu sei que, às vezes, é difícil. A arte, ela me deu esse caminho, né? Essa trajetória para poder trabalhar um pouco da sensibilidade, do autoconfiança, né? Dessa ideia de você trabalhar a sua própria autoestima também, que é muito difícil em tempos tão cruéis, tão difíceis. E a gente tem tudo isso em volta da gente que tem acesso, tanto às drogas, com pessoas que são tóxicas também, né? Que não são só drogas físicas, são só componentes. Mas, assim, são outros tipos de vertentes que acabam te colocando para baixo, né? Somos um corpo só, né? Trabalhar isso dentro da gente é trabalhar um dia de cada vez. Eu sempre gosto muito de me reconectar, né? Fazer coisas que me façam bem. Sair um pouco de casa, respirar. Contar com alguém que você consiga dialogar e sem julgamentos, né? Que eu acho que é importante. Sempre tem alguém que... É super importante. É muito fácil de você que, assim, ela só quer te ouvir sem te julgar. Então, assim, todo mundo... É difícil, às vezes, você ter esse acesso fácil, mas eu acredito que também não se perder de vista. Essa é a parada. E, na dúvida, assim, compartilhe com alguém mesmo. Perfeito. Essa sensação de desamparo, ela vinha só da questão financeira ou era alguma coisa também familiar que te deixava meio, assim, perdido, meio sem chão? Eu acredito que era a referência que eu tinha naquele momento, né? A ideia aqui não era julgar o que aconteceu e, sim, tornar isso como uma possibilidade na minha vida. O momento que eu vivi, a relação que eu tinha com aquilo, eu era muito jovem para poder entender tudo aquilo. Então, me deu uma maturidade meio forçada, né? Eu fui obrigado a reaprender e entender que era possível mudar a minha realidade. Eu te pergunto, é isso? Porque tem a questão da criação dos seus irmãos, que você contribuiu muito. Você nasce lá em Duque de Caxias, depois vai para Xerém, aquele lugar lindo. Depois para Guadalupe, se eu não me engano, não é isso? E aí... É, assim, os encontros, né? É uma família grande e, então, eu fui de Duque de Caxias, fui para Guadalupe, para a Zona Norte, que era o oposto, né? Vivia aquela realidade do subúrbio e lá eu me encontrei no teatro, lá onde eu fiz o primeiro... Participei do primeiro grupo de teatro, então eu me entendi ali em coletivo. Como eu não tinha muito essa conexão dentro de casa, eu busquei fora. E aí, lá, a galera do teatro me abraçou, me acolheu. Então, as questões que eu tinha dentro de casa, dentro daquela realidade massiva, estressante, eu tinha como refúgio o teatro. Ou então, eu não estava desenhando. Maravilha. Como é que foi tomada a sua decisão na hora de escolher a tua profissão? A profissão me escolheu, na verdade. Eu fui tomado pela inspiração artística mesmo. Eu já desenhava, já pintava e trabalhava com letre, pintando faixas. Isso era uma fonte de renda. Isso já enxerém. E a minha realidade lá era muito complexa, mesmo trabalhando e tendo uma profissão. E com o tempo, eu fui tentando readequar a realidade do teatro, junto com a visualidade, o grafismo, a pintura. E aí eu descobri que existia uma profissão dentro do mercado artístico, que era a cenografia, que era desenhar a cena. E já no grupo de teatro, já em Duque de Caxias, numa outra galera, ali eu comecei a ter um senso de direção na minha vida. Comecei a perceber que aquilo ali eu poderia trabalhar a empregabilidade. Além de ser interessante como profissão, eu poderia também ter lucro, mudar a minha sorte de uma forma financeira e estrutura. Então, assim, ela me escolheu. Fui chegando, fui caindo no meio de paraquedas e foi muito legal. Qual foi o primeiro desafio que você teve que encarar? Ah, eu vou fazer aqui a cenografia dessa peça de teatro. Não sei o que foi que você fez primeiro. Mas o primeiro trabalho, como é que foi? Porque isso pode inspirar pessoas. Tem muita gente fora do mercado de trabalho, muitos jovens saindo de universidade. E a gente sabe que a universidade não traz tudo como nada traz tudo. A experiência que vai trazendo para a gente também, muitas coisas, muitos aprendizados. E aí, como é que foi para você encarar esse desafio? Porque você fez uma descoberta, pum, descobri. Como é que foi ir cavando, encarar esse primeiro desafio? Qual foi esse primeiro desafio? É, o desafio era a falta de recurso, né? Porque era um grupo muito simples, né? Tinha uma coisa meio mambembe, né? A gente ter poucos recursos de materiais para trabalhar. Eu já era o cara que estava ali me encabeçando a cenografia, ainda de uma forma bem curiosa, porque eu já desenhava, pintava, manuseava os materiais. Mas, no primeiro momento, quando teve umas atrações nesse espaço que eu trabalhava, né? Que eu trabalhava como ator até então, participava desse coletivo, teve um primeiro trabalho que era... Eles fizeram um show de tributo ao Legião Urbana. E aí eles precisavam... Então, assim, Legião, com toda a parte musical, com as letras que te inspiram, que falam sobre amores, desamores, a questão emocional. Então, isso gerou um quebra-cabeça na minha cabeça, mesmo assim, artisticamente. E aí, precisava resolver essa visualidade do espaço. E aí eu fui associando o que o Legião tinha dentro da minha história, assim, com as letras e as músicas. E como eu poderia resolver? Então, veio a imagem do quebra-cabeça. Aí eu montei um mega quebra-cabeça de imagens bem surreais. E foi muito legal e muito desafiador. Porque poucos recursos, mas... Ali eu estava conseguindo ser o Eric por completo. Além de ser um fã da banda... Que delícia! Eu consegui criar uma visualidade para aquele espaço, para um projeto um pouco mais profissional. E como é que foi aceito? O que a galera disse? A galera achou que eu fosse muito doido, né? Falei, cara, você conseguiu entender a pegada do espaculo, né? E aí eu também comecei a entender essa ideia de você estar à disposição do entretenimento, de uma forma um pouco mais como um serviço, né? E não só como um exercício e tal. Agora também, esse trabalho, ele foi a partir de todo um trabalho no grupo, né? Então, eles viram que eu já tinha essa competência, tinha essa habilidade. Então, eu acabei sendo visto no meio desse grupo todo, dessa confusão toda. E gostaram muito, assim. Foi bem interessante. Aí depois eu fiz um outro cassete. Acabei ficando cenógrafo do lugar. Aham. Isso foi, hein? Ah, isso foi, sei lá, 2005, 2004. Tem um tempo. Pouco tempo, hein? Pouco tempo. Pouco tempo para onde você chegou, as coisas que você já fez, que a gente vai falar aqui. Sim, verdade. E você falou uma coisa muito interessante, que você disse assim, a pegada. Eu percebi a pegada. Como é que é pegar a pegada? Como é para você estar num ambiente e sacar, porque isso é muito importante, para qualquer profissão. Você chegar e sacar ali o espírito da coisa. Principalmente para a pessoa que trabalha autônoma e etc. E tal, num coletivo. Como é que é ter essa sacação? Do que que precisa? O que que você usa? Como é que você age para ter uma pegada bacana? Perfeito essa pergunta, sim. Eu, o teatro me deu essa habilidade da comunicação, né? Eu sou um cara que gosta de conversar e gosta de me importar, de olhar nos olhos, de trabalhar com humor, né? De tirar um pouco esse peso que é, às vezes, o trabalho, o ofício, né? E esse feeling, que é essa pegada que a gente sente, é muito do contato. É muito do que você, é um ponto de atenção, você precisa estar muito atento à situação, às pessoas que estão em volta, à demanda que está sendo solicitada. Mas é uma coisa humana mesmo, é uma relação humana de troca, sabe? Eu acho que tem muito também sobre a educação, a forma como você é respeitosa com a pessoa, né? De você também estar aberto ali a ouvir aquela outra pessoa e também a ser crítica. Isso que eu ia falar. Tem essa tal pegada, na verdade, ela é só um motivo para a gente estar junto, né? Independente do lugar que for. E, tecnicamente, é você estar inteirado de uma forma muito aberta para poder também receber qualquer outro tipo de informação nova, sabe? Que a gente está sempre muito atento. A atenção é fundamental. E o fundamental, né? A humildade. Eu acredito que a humildade, ela te leva para vários lugares, né? Como a gente se importa com o outro, como a gente também está aberto à diferença, a novas discussões, né? E a humildade, ela me levou para vários lugares muito interessantes, assim. Até hoje, é algo que eu exercito muito e eu não abro, assim. É fundamental para mim, quanto professor, quanto amigo, quanto pessoa e quanto criador também. Mas é difícil, né? É um exercício diário, porque, às vezes, é difícil, eu digo assim, diante de uma injustiça. Diante de algo que você fala assim, pô, não merecia estar recebendo isso, estar ouvindo isso. É uma prática constante. Imagino que para você seja também. Ou não, você já é uma pessoa tranquila, assim, por natureza. É, a tranquilidade, ela é instável, né? A gente está, né? A gente não é nada, né? Um dia desse, eu ouvi uma pessoa que ele falou exatamente sobre a humildade, né? Existe a relação de humildade, né? De você ser humilde. E quando você se coloca como uma pessoa humilde, ao ponto de você estar aberto a qualquer coisa e ser sabatinado, se colocar num lugar de não importante. Ser humilhado. Humilhado. A humildade que te coloca num lugar de tipo de menor, minoria. Não no sentido de minoria social, mas assim, de você ser permissível a qualquer coisa. Que aí está em outro lugar. E eu acredito muito nisso. Que é saber usar essa humildade, né? Ela te leva para alguns lugares, mas ela também pode te engolir. Acho que é isso, assim. Que é muito difícil. Como é que você lida com isso? Você faz o seu cerco aí de proteção para não ser humilhado, para que a sua humildade não te deixe menor, vamos dizer assim, se é a palavra correta. E para que você seja uma pessoa humilde, capaz de escutar, capaz de ser empática, capaz de parar para observar e ter aquela pegada. Como é que você faz para transitar entre essas duas esferas, vamos dizer assim? É o tal jogo de cintura, né? Que a gente acaba tendo. Observar e ouvir é um grande exercício, né? A gente que se comunica, fala muito. De um tempo para cá, eu tenho desacelerado. E tenho me percebido mais em uns lugares e observando como o entorno se comporta. A maturidade, ela me trouxe um pouco mais de habilidade para perceber os lugares onde eu estou ali exposto, né? Então, assim, eu aprendi muito a dizer não. Aprender a dizer não é uma arte. É uma arte. Para muitas pessoas é uma arte. De tantos likes, de tantos engajamentos, de tudo muito massificado, né? Tudo muito... Sendo muito positivo, eu não fico preso a essa utopia, né? Hoje em dia, eu encaro de uma forma muito mais realista. Aprendo a me ouvir melhor, sabe? Perceber melhor os meus sentimentos. Meu lugar de vulnerabilidade também. Que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E mesmo sendo... Vem agradar todo mundo. A perfeição, eu desconfio do muito perfeito, do muito belo. Embora eu trabalhe com estética, né? Então, eu tenho vários pensamentos e críticas sobre essa ideia do perfeito e tal. E eu não tenho já me sabotado, saído dessa sabotagem, sabe? E isso eu tenho um trabalho de cada vez. Cada dia é um momento diferente, um sentimento diferente, né? Eu também não sou perfeito. Então, eu aprendi que eu também não sou perfeito. Então, o que você faz nunca... E que ninguém faz nesse planeta nunca vai ser perfeito. Não tem como. O que você dá é o melhor de si. Agora, ser perfeito... Imagino você falar aí em auto-sabotagem. A gente fica muito preocupado. Ainda mais que é um trabalho que todo mundo vê. Não é um trabalho, assim, sei lá... No escritório. Não é um trabalho fechado numa salinha. São espetáculos, né? O que todo mundo vê. Você é diretor de arte, cenógrafo, artista plástico, artista visual, multiartista e instrutor de artes técnicas. Como é que você concilia isso tudo? Como é que você concilia o seu dia? Porque o meu tinha que ter 48. O teu tinha que ter, sei lá, 72 horas? Dormir é pouco pra gente, né? Minha responsabilidade me colocou nesses lugares, né? Foi um degrauzinho, um após o outro, né? Eu me entendo como um multiartista porque eu estou sempre ali aberto ao novo, né? Dentro da cenografia, da direção de arte, eu me encontrei como um professor e instrutor de arte. Eu aprendi a experiência, a experienciar essa ideia de professor e é onde que me faz bem, é onde que me coloca, assim, me coloca com os pés no chão. Porque num mundo que a gente lida muito com o ego, né? Com essa coisa inflamada, dar ponta já é um desafio. Mas a vida foi me levando pra esses caminhos, né? Comecei com teatro, do teatro fui fazer publicidade, de publicidade fui fazer um pouco de moda, vitrinismo. Então, o mercado, assim, até pra falar pras pessoas que não conhecem muita área de cenografia, é múltipla, né? Ela tem um know-how, um caminho muito amplo, um leque de possibilidades. É, porque falo em cenografia, a gente pensa em novela, a gente pensa em cinema e a gente pensa em teatro. A gente trabalha com várias... Fala mais um pouquinho disso, de vitrinismo. Abrindo mesmo o caminho da área da cenografia. Cenografia é desenhar a cena, qualquer tipo de expressão artística. Uma bailarina pode ser uma cenógrafa, né? Quando ela tá dançando com um vestido, com um figurino, ela tá cenografando, ela tá desenhando um espaço. Então, essa ideia... Eu estou dentro dos bastidores, mas eu também sou um encenador. Eu tô orquestrando materiais, técnicas, ferramentas, equipe criativa. Então, a cenografia, ela vai além de um espaço cêmico-físico, um cenário feito, sabe? E aí a gente... Então, você imagina o cenário, só te cortando assim pra gente ir passo a passo desse trabalho enorme que você tá falando. Porque também as pessoas acham que ser jornalista é só ir lá e fazer uma reportagem. Quando você cria o cenário, por exemplo, pra um balé, você tá levando em consideração não só o espírito do espetáculo, mas o movimento da bailarina, é isso? Sim, na verdade, a gente trabalha com uma estrutura cênica, né? Que vai além só de uma construção. A gente trabalha a visualidade, né? As expressões, tanto iluminação quanto os adereços cênicos, tanto a performance da bailarina. Tudo isso acaba criando uma leitura visual no espaço. Então, vai além de uma construção. A expressão cênica, né? Que você tá desenhando a cena, ela vai de encontro com um combo de expressões, né? Desde a direção, desde a iluminação, desde a própria encenação ali. Então, a linguagem do diretor de arte é perceber todas essas nuances dentro do mesmo espaço. e fazer isso acontecer e levar pro público, né? Imagino. E vitrinista, como é que o cenógrafo trabalha nessa área? Como que ele procura emprego? Como ele trabalha? Já aí também falando pra galera que nossa, caramba, eu não sabia que fazia isso, que era assim. É, como que acontece, né? Tem várias linguagens, né? Então, é mais voltado pro varejista, pro visual merchandising, vitrinismo. Mas um cenógrafo, um artista plástico, pode executar uma vitrine, né? Porque ele trabalha com as madrugais, ele trabalha com técnicas também. O que a loja vende, né? Não necessariamente, porque a loja não vende, por exemplo, escovas ou roupas. A loja vende bem-estar por meio da autoestima. Tudo isso a gente sabe, né? Quer dizer, na área de comunicação a gente sabe. E aí é nesse espírito, é nessa levada que vocês trabalham. Nós somos contadores de história, na verdade, né? A gente acaba... Ah, bom! E nesse projeto, nessa pesquisa, desde o primeiro momento, desde a ideia, né? Quando chega uma ideia, e aí a gente... Vou fazer até um exemplo com o que você trouxe, né? Uma escova. A gente não vai só trazer uma escova dizendo também sobre o bem-estar, mas a gente vai querer mostrar uma narrativa visual, né? Desde como foi o processo dessa escova, o que essa escova provoca um bem-estar da pessoa que está utilizando, que tipo de cabelo está sendo utilizado ali para poder fazer um penteado. A gente também trabalha com a memória afetiva, emotiva, cores, formas. É uma imersão artística mesmo. Quando você vai numa loja, num shopping, você vai lá comprar uma determinada coisa, mas você é encantado por toda aquela visualidade. Você não compra, você não só adquire aquele objeto. Você vai lá e tem um sentimento. Ela te inspira, ela te leva para um lugar. O trabalho da cenografia, além de ser um inventor, eu também provoco sentimentos nas pessoas. Que delícia, que maravilha. E quais os projetos que te deram mais destaque que você achou que você realmente sentiu caramba, eu realizei isso? Com 25 anos, eu tenho 36, com 25 anos eu tinha determinado na minha vida que eu deveria fazer algo diferente que pudesse me trazer um pouco de... não só de responsabilidade dentro da minha profissão, que até então já vivia, mas a experiência de ter participado de uma Olimpíada em Londres, em 2012, foi tipo assim, algo que legitimou tudo que eu estava fazendo até ali. Eu fui convidado... Com garrafas PET. Eu trabalho com materiais alternativos. Eu gosto de trabalhar com sustentabilidade, com reuso de materiais. já é um pouco da minha assinatura. E em Londres, eu fui residente artístico dentro de um projeto chamado Reocupation em Londres. Então, fui convidado, eu e mais 29 artistas brasileiros de várias linguagens e expressões. Você já estava lá, então? Eu fui para Londres e eu fiquei residente dentro do Museu Victoria & Albert durante um mês, vivendo uma noite no museu. Você já foi pensando que poderia pintar um convite, alguma coisa nesse sentido, ou você foi só para fazer o curso mesmo? Na verdade, eu fui convidado aqui pela Comitiva Brasileira Artística, do Criativo, que fazia parte da Comitiva Artística de lá. Então, saí daqui, foi a minha primeira viagem internacional, tudo novo, fui para lá dentro do museu, fazendo uma performance dentro do museu. Mas antes da gente chegar lá, como é que essa Comitiva, esse comitê, enfim, encontrou você? Faz parte da experiência que eu tenho lá no espetáculo, né? Eu sou professor e instrutor no espetáculo e lá, naquela época, eu era aluno da escola. Eu já trabalhava lá onde eu entendi o que era cenografia. Tinha aula de curso de adereço e cenografia, que era montagem de cenários. Num desses trabalhos múltiplos que eu fazia como aluno, o Gringo Cardia, que é o diretor da escola, ele percebeu essa genialidade do meu trabalho, essa ideia de, ah, eu acho que ele tem um perfil para poder participar desse projeto. E aí, a gente, eu lembro que a gente estava fazendo um desfile de materiais alternativos, né? Eu lá, dando um nome, suor, trabalhando pra caramba ou pra galera, como aluno, e aí eu ganhei o convite. Ele fez o convite pra mim pra participar junto com esses 29 artistas. Então, foi assim, deu uma virada de chave. O rapaz que estava ali como aluno foi representar o Brasil fora. Foi uma loucura, assim. frio na barriga. Era isso, era exatamente isso que eu ia falar. E o frio na barriga, menino? Como é que você monta as malas, entra naquele avião, descreve um pouquinho isso aí pra gente, encara esse sentimento que nem todo mundo consegue encarar. Verdade. A gente tem na história, né? Pessoas que chegaram lá e não conseguiram encarar. Foi assim, a bagagem, a vida que me colocou em vários lugares, ela me deu mais esse benefício, né? Então, eu falei, cara, eu vou encarar com um incidente. Mas, assim, eu falo, eu fico arrepiado, porque eu lembro da sensação de entrar no avião, de ter medo de não acontecer nenhum acidente pra poder... Não, vai dar certo. Foi a primeira vez que você viajou, assim, de avião? Foi a primeira vez. e foi tudo novo, Então, a primeira vez viajando de avião, ganhando um cachê, né? Tendo uma importância a nível internacional dentro de um museu que tinha roupas da Rainha, Elizabeth, Beyoncé, David Bowie, eu tava com um artista tipo, residente lá. Um menino jovem ali, né? Sonhador, tava lá agora trabalhando dentro da equipe criativa do museu. Fico, cara, que loucura é essa? Ai, que demais! De tipo, caramba, eu consegui. E aí volta aquela ideia que eu falei com 25 anos que pra mim era idade do sucesso, eu conseguiria timbrar meu nome em algum lugar. Fui parar lá em Londres e fazer o trabalho que eu já fazia aqui no Brasil com jovens, né? Eu trabalhei com a galera de lá, os jovens das periferias de lá, o material alternativo. Ah, isso que eu ia perguntar, você falava inglês? Não, não falava inglês. A linguagem do corpo, a linguagem do sinal, a linguagem do amor que a gente se comunicava. A arte também possibilitava. que legal. Foi muito legal, assim, desesperador também, né, gente? tem todo um marcado. Nossa, um baita desafio, assim, outro país, outro clima, o desafio do trabalho, de lidar com jovens, numa língua que você desconhecia completamente. sim, a gente tinha, assim, a estrutura, tinha umas pessoas que os anjos, né, estavam com a gente lá. Faziam a tradução quando necessária. A menina que trabalhou com a gente, assistente, eu não esqueço até hoje, ela apareceu para fazer uma entrevista comigo, e ela foi toda pronta, montada, apareceu, me sentia Miranda Prada do filme, o Diabo Veste Prada, ela toda montada, e eu lá, de chinelo de dedo, blusa tie-dye, tipo em ateliê de carnaval, né, fazendo os adereços, não, vem com a gente, vamos trabalhar, porque eu levei o espírito brasileiro, carioca, né, que sou, não vou perder essa essência. Você é artista carioca do que você trabalha mesmo, você não vai trabalhar de terno fazendo cenários, enfim, e esculturas como... Lidar também com a diferença mesmo de produção, né, porque brasileiro, né, é sinistro, a gente pega pra fazer, a gente dá jeito em tudo, né. Eu fiquei três vezes preso no museu, porque eu queria estar lá trabalhando, queria estar fazendo, eles fechavam tudo, eu fiquei lá preso literalmente uma noite no museu, andando lá no meio das pirâmides, lá, perdido, porque eu queria dar o meu melhor, sabe, eu fico com muito gás, com muito sangue nos olhos, e é isso, foi uma experiência incrível, assim. Então, qual foi, e aí, o que você fez, conta pra galera de casa? Eu fiz lá uma performance chamada Carne Vales, né, que era a festa da carne, a gente trouxe um pouquinho da linguagem festiva, né, do carnaval lá pra Londres, aí, então, a gente apresentou um pouco dos personagens brasileiros, do folclore, e tudo isso foi feito em figurinos, indumentários, tudo de papel e plástico, e aí, eles levavam os resíduos lá da, que eles tinham, né, de casa, da coleta seletiva, e aí, a gente transformava tudo em figurinos pra performar dentro do museu, que foi um grande show depois do final. Como é que foi a receptividade dessa galera? Ah, eles celebraram muito, né, assim, eles são muito festivos, assim, né, eu fui muito acolhido, fui muito... Ficaram assim, meio que, a palavra não é chocada, surpresos. Surpresos. Surpresos, porque materiais que lá tem, lógico, mas, assim, eu fui pro Saara, fui levar um pedaço do Saara, do Rio de Janeiro, onde tem muitas coisas, eh, materiais diferentes, levei um pouquinho pra lá, alguns brinquedos, língua de sogra, bat bag, coisas que o Saara não tem. Então, era também uma forma, também, de levar um pouquinho da nossa cultura pra lá, além de mostrar o carnaval, né, falar um pouco sobre sustentabilidade, que é fundamental também, além da, do trabalho em si, né, porque tinha todo um pensamento, né, não era só a festa, mostrar também que o Brasil não é só festa, né, eu fiz um personagem lá que era tudo feito de papelão, e eu queria representar os catadores de papel do Rio de Janeiro, do Brasil, então, tinha um pensamento, né, socioeconômico, e além da festa. Claro, não é só o fazer pelo fazer, fazer porque é bonito. Você acha que você deixou algum aprendizado lá? Você percebeu isso nas pessoas? A gente trabalhou bastante essa relação do coletivo, né, cada um veio de um determinado lugar de Londres, assim, e eles se encontraram nessa atividade, né, que a ideia era a gente trabalhar o coletivo, fazendo os figurinos, os adereços, as alegorias, e, então, teve esse grande encontro. eu acredito que lá eu percebi muito isso, cada um tem o seu trabalho isolado, né, por mais que tenha ações sociais, teve esse grande encontro, um pouco da nossa cultura, um pouco dos personagens, do folclore brasileiro, do próprio carnaval, dos brinquedos em si, né, que são coisas materiais, mas eu acho que um pouco dessa energia brasileira mesmo, sabe, essa coisa da paixão por fazer, da vontade, eu tenho amigos até hoje que eu fiz de lá, né, e eles falam dessa coisa que a gente brasileiro tem, sabe. Eric, muito obrigada pela sua presença aqui no Educação, aprendi muito com você, ficaria horas conversando, obrigada mesmo, espero te entrevistar mais vezes. Por favor, eu que agradeço o convite, foi um prazer passar essa tarde com você, agradecer mesmo o convite, assim, foi muito importante pra mim compartilhar um pouco sobre a profissão, sobre a minha história e a gente se vê em breve. A gente se vê em breve, com certeza. Segura aí que eu vou só me despedir da galera que está em casa e já volto pra gente conversar. Ótimo. E pra você que está toda semana grudadinho aqui com a gente, aquele abraço forte, energias positivas em todos os momentos e beijô. Segunda que vem tem mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti